Então, é assim que funciona a cabeça de pessoa física. Quando está perdendo, é longo prazo. Quando está ganhando, eu quero vender amanhã. E não adianta refalar isso para os investidores. O cara tem que se ferrar mesmo, para aprender. Porque a história não se repete, mas ela rima. Ela é sempre igual. Sempre igual. Nunca muda. E nós que somos profissionais aqui, e a gente se ferra, a gente fica comprado em uma ação e a ação cai 50%. Imagina a pessoa física. É normal ir na rua, com todo o nível de informação que a gente tem. Então, é sempre igual. Quando você compra e cai 20%, é longo prazo. Quando você compra e sobe 20%, você chega a dar uma tremedeira. Meu Deus do céu, estou ganhando 20 mil, tenho que vender agora. É assim. E quando está perdendo, é longo prazo. Não, isso aqui é longo prazo. Longo prazo é um caralho. Vai todo mundo morrer a longo prazo. Entendeu? Então, essa é a característica da pessoa física. E isso, a gente, ao longo do tempo, está construindo essa educação financeira no TC. Mostrando que construímos o premium, que são carteiras de longo prazo. A gente tem milhares de investidores que construíram carteiras de longo prazo, vão manter as carteiras de longo prazo e vão ganhar 300%, 400%, 500%, 600%, não vão vender. Mas a grande massa de investidores, que eu posso dizer que são 200%, 300 mil, que tem aí, especulando com o índice, com o dólar, com o pepino, alface, e tudo que os caras pegam. Esses caras, eles não conseguem ver um lucro na carteira. Não conseguem. A gente ficou rico na bolsa aqui, carregando posição vencedora. É assim que a gente ficou rico. Não foi girando, pulando de galho em galho. A gente carregou posições, às vezes até... Eu mais que o Albuquerque. O Albuquerque, ele encerrou antes. Eu segurei posição que o cara não acreditava. Eu estou segurando, eu não sei, estou. E eu também seguro para baixo, ele não. Então, às vezes é ruim. Mas isso a gente tem que dizer para as pessoas, e eu queria dizer, aproveitar para falar aqui no TC Cast, que quando subir forte, não vende. Você conseguiu comprar uma empresa que pode multiplicar muitas vezes, não saia. É que nem você comprar um imóvel no leilão com 70% de desconto. De repente, você consegue vender ele com 20%, 30% de lucro rápido, em uma semana, duas. Mas, se você segurar um ano, você pode vender com 100%, 150% de lucro.